Música Muito boa noite Santista Tudo bem com o senhor, o senhor Rodrigo? Boa noite Beleza aí? Muito bem, graças a Deus Você vê de amarelo aí, em homenagem à seleção brasileira Na verdade amarelo é esperança Muito bem, muito bem Na esperança Tivero e boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite Neto, Maria do Carmo A nossa Ana Adefresh Muito bom E todo o pessoal aí do Piracicaba agora Também os nossos convidados que estão aqui, a casa está cheia Perfeito E agora tem a nossa pergunta, né? Nós vamos para a pergunta já Você vai acompanhar Piracicaba agora no Esporte Piracicaba agora no Esporte Oferecimento Lava Rápido Brilho Store Como de imóveis planejados sob medida Defende Esportíssimo Há 20 anos em Piracicaba Associação dos Aposentados e Pensionistas de Piracicaba Região Eclética Casa de Carnes Benate Oi, que pão de queijo Oi, eu quero comer pão de queijo Entendeu? Quero comer Vamos ter uma expectativa que vai sair pão de queijo para nós aqui Vamos ver se vai sair Pergunta do Tibério Tibério, vai camiseta e vai livro? É isso, Tibério? É uma camiseta e um livro e a pergunta é fácil Facílima Ai, 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 lá vem Facílima Quando foi realizado o primeiro campeonato Vai ver ano em que ano que foi e quem foi o campeão Aquele que acertava a ganhar a camisa e também o livro, né? O livro também Agora, para acertar tem que ser bam, bam, bam Não é qualquer um que vai acertar, não Minha nossa E porque a maioria fala que conhece o esporte em Piracicaba Tem pessoal da empresa que não sabe que a bola pula E trabalha na imprensa Tacou, hein? Tacou Olha lá, em que ano foi o primeiro campeonato varziano em Piracicaba E quem foi o campeão? Tá fácil daí, né? Tá fácil, porque contou para nós semana passada, né? Contei, tá fácil Eu esqueci já Tá fácil, se liga isso aí Vou apresentar então, enquanto o pessoal liga, manda o WhatsApp Vamos apresentar os convidados, Tibério Vamos lá Vamos lá, então Primeiro, vamos Douglas Pimenta Fonseca Esse já é da casa Empresário de jogador de futebol Ex-jogador de futebol Ele jogou Flamengo Jogou 10 anos no Japão Tem uma história para contar Douglas, obrigado por ter sido o nosso convite Boa noite Boa noite, Anival Boa noite, Neto Boa noite, transbercador Boa noite Tô ficando figurinha marcada aqui, né? Daqui a pouco o pessoal tá mandando embora já Tá a culpa do Rodrigo, hein, rapaz? Rodrigo organiza tudo, viu? Mas é um prazer recebê-lo aqui Muito obrigado pelo convite mais uma vez E é sempre estar com o seu público aqui que é muito importante Muito obrigado pelo convite Estamos à disposição para falar do futebol Futebol de Piracicaba, Brasil De uma maneira em geral Joia Bom, agora eu deixo o advogado do Rodrigo para apresentar o nosso advogado É, eu até trouxe o advogado Se o Anival falar mal do Santos É, já tem aqui pra, já entra já em cima, né? Nosso, não só advogado, mas grande amigo também, parceiro Max Pavanello Max, boa noite, mais uma vez também Obrigado pela sua presença novamente Obrigado mais uma vez pelo convite E é uma honra Sempre uma honra estar presente aqui Poder falar com o Neto Com a Maria Clara Com o Denival Com o Rodrigo E com o nosso Douglas Pimenta E com o Bruninho Que eles têm o prazer de conhecê-lo agora Obrigado pela presença Obrigado pela presença Neto Hoje nós estamos recebendo um menino Esse menino aí Bruninho Olha, tem gente na imprensa que persegue esse garoto aí Na minha opinião, esse garoto é o melhor atacante que o 15 tem hoje Tem defeito? Tem Tem virtude? Tem Tem que corrigir as falhas? Tem A única falha dele é sempre na última bola, no arremate Se ele conseguir corrigir essa falha Ele vai ser um dos grandes jogadores Não só aqui do 15, do Brasil Mas tem gente que persegue o Bruninho É porque o Bruninho erongou Pronto, ele é crucificado Não é bem assim não O Bruninho tem um futuro promissor pela frente Eu acredito no futebol desse menino aí Acredito mesmo E ele vai ser um dos destaques agora Na Copinha e também no Campeonato Paulista Da Série A2 o ano que vem Portanto, obrigado Bruninho De ter aceito o nosso convite através do nosso assessor de imprensa Grande assessor, né? Grande assessor de imprensa nosso aí Bruninho, boa noite Obrigado por ter aceito o nosso convite E bola na rede, hein, velho? Vamos lá Obrigado, obrigado pelo convite Boa noite a todos Muito feliz de estar aqui Muito obrigado pelo convite Valeu, obrigado, viu, Bruninho? Bruninho, em cima já Vou fazer uma pergunta já pro Bruninho Antes de ir Vai participando com a gente A pessoa já está começando a escrever já A resposta da pergunta do Tibério Vai participando conosco aqui Eu quero que o pessoal telefone aqui pra perguntar, né? Também, liga pro Tibério Pode ligar o celular dele, viu? Que aqui não tem problema Não vou também ligar, né? A gente põe, se ele atende, abre Alô, pode ligar, não tem problema O Rodrigo também fala ali O Rodrigo, olha lá, o Rodrigo está falando já O Rodrigo está falando a resposta Ele não pode falar a resposta Ele já está entregando o ouro Não pode entregar o ouro Tem recado já pro Rodrigo aqui O Renato diz que já está a postos, viu? Pra curtir o programa Lá em São Paulo, hein? Lá em São Paulo? Legal, legal, valeu É, Rodrigo, o grande Santista Isso Renatão também Santista E aprendendo a gostar do 15 E aprendendo a gostar Tem como, né? Tem como Bebeu da Água do Rio, né, Denival? Ah, fica por aqui Fica Bruno, como é que foi? Já falando da Água do Rio Tibério falou que quem bebe da Água do Rio Não vai mais embora, né? Como é que está sendo aí Aqui, né? Jogando no 15 em Piracicaba Como é que está sendo a sua experiência O que você está achando do time, do técnico Por que você falasse um pouquinho sobre isso? É, tá... Tive a base aqui, né? Aham Muito feliz aqui, na base E quando eu soube profissional Fui bem recebido E estou gostando também O professor Evaristo Tem me dado muita liberdade Me ajudado bastante Nessa questão até que ele falou Que às vezes os gols não estão saindo Meus arremates estão sendo perfeitos Para os gols saírem Ele está me ajudando muito Nos treinamentos Dedicado Focado Que os gols possam sair Perfeito Neto, acho que não só o jogador Mas o comentarista Quando ele fala aquilo Que o torcedor não quer ouvir Ele acaba sendo também questionado Criticado Pois é, pois é E ano passado eu me recordo muito bem Porque eu fiz toda a Copa Paulista Pela Rádio Difusora É E na primeira fase eu disse Que o 15 era Bruninho mais 10 Mas ainda eu recebi Uma avalanche de críticas Que eu estava exagerando Que o Bruninho não era tudo isso Claro que depois No decorrer do campeonato Eu acredito que ele tem a autocrítica Ele acabou deixando um pouco a desejar Tanto que o Samuel Piz Acabou assumindo a condição de tudo lá Mas esse ano eu vejo um Bruninho diferente Um Bruninho que parte para cima Um Bruninho que tenta mais a jogada Um Bruninho até um pouco mais assim Egoísta no bom sentido Aquele sentido de ir para cima Do adversário Eu queria saber de você Bruninho O que mudou do Bruninho do ano passado Que infelizmente acabou na reserva Daquela campanha que foi campeã Da Copa Paulista Para o Bruninho desse ano Que é um Bruninho mais incisivo Um Bruninho que vai mais para cima Para mim ao lado do Tito São os dois grandes atacantes do 15 Independente de quem vai ser o camisa 9 Tanto você como o Tito Para mim são os dois jogadores Que tem que atuar Pelo flanco bonito Pelas beiradas O que mudou Bruninho do ano passado para cá É maturidade Alguém conversou com você Fala um pouquinho para a gente É foi a maturidade né Maturidade principalmente E os conselhos dos mais velhos também Que chegaram agora Venham me dando muita força Venham me dando muito apoio Me ensinando as coisas boas E também as coisas ruins para evitar E só tenho a agradecer a eles né Pela força Pelo apoio Que o Bruninho de 2016 Aquele lá morreu Hoje sou um novo Bruninho Aquele cara que chama a responsabilidade Vai para cima E tudo isso é em prol do grupo né Para ajudar o 15 a vencer Eu gostaria que o Bruninho Contasse por que a história da carreira dele Onde ele começou Quem que levou ele para o futebol Eu comecei aqui no 15 mesmo Na base No sub 17 Joguei Aí fui para o sub 20 Tive uma leve passagem pelo Fluminense Aí quando eu subi profissional Eu tive Fui para o Monte Azul Joguei a 2 por lá Aí eu voltei Retornei ao 15 E joguei a 2 Esse último campeonato E estou aqui lá na Copa Paulista Ô Neto Foi até interessante o Bruninho Comentar dessa curta carreira dele né Falar da passagem dele para o Fluminense E a gente tem o Douglas aqui Que é um cara renomado no futebol né Pelo menos para nós de Piracicaba O Douglas é um dos grandes ídolos Do torcedor E jogou no Mengão hein E jogou no Mengão né Diz que levou o Zico na costa Mas enfim né Conversa de bar vale tudo Mas enfim Douglas Na questão do Bruninho Um jogador jovem Essa questão de estar indo para uma grande equipe Não com o 15 não seja Torcedor não entenda isso Ele foi para o Fluminense De repente ele pode ter vislumbrado Alguma situação Acontece muito isso com o jovem jogador De oscilar muito Principalmente de estar indo Para um grande centro Como é o Fluminense Douglas Rodrigo É um prazer até estar falando do Bruninho Porque eu acompanho a carreira dele Desde o sub-17 Então a gente tem propriedade para falar O que eu vejo É a falta de orientação adequada Porque o jovem É natural que ele se deslumbre Com uma oportunidade melhor Ele estava no 15 de Piracicaba Foi para o Fluminense Viu um mundo Que não estava acostumado Depois retorna ao 15 de Piracicaba Isso para qualquer ser humano Às vezes pode Ter um efeito contrário E com o atleta Na idade que estava Isso é perfeitamente normal É um jovem atleta Em formação Como ele mesmo Ele mesmo Mencionou Ele está recebendo Conselhos de atletas Mais experientes Atletas que já passaram Por um momento Que ele está passando agora As cobranças São naturais Porque ele acaba Sendo um atleta Muito cobrado Pelo momento Que o clube vive E às vezes Essa efetividade Em fazer os gols Ela não vem Então vem a cobrança A cobrança De jogar bem Está sempre o time vencendo E os resultados Às vezes não vem Por ser um atleta Novo É natural que ele passe Por esse momento Mas como ele já respondeu Isso é a maturidade Que veio O Bruninho de 2016 Ele falou que já morreu Mas eu considero Bruninho Que você tem que ter Isso como experiência Na sua vida E levar isso positivamente Não leve isso Pelo lado negativo Porque isso vai somar Muito na sua vida Em você não querer Passar o momento ruim Que você passou E muito pelo contrário Você querer voltar A jogar num time grande Como você conheceu A estrutura do Fluminense Através do 15 Buscar os resultados Fazer os gols Ser o melhor jogador Do elenco Enfim Buscar Todo esse objetivo Que os atletas profissionais Sonham um dia na vida Legal O Bruninho já vai comentar já Só que antes A resposta chegou aqui Não foi o Evandro Que respondeu não Não foi você Que respondeu Não né Então tá Porque o Evandro Tá ali ó Só no zap zap ali Mas não foi Quem foi que respondeu Maria Foi o Clóvis Que Acertou hein Ele dá boa noite Diz que o primeiro campeonato Varziano Foi em 1915 E o campeão Foi o 15 De Piracicara Acertou Acertou Aí ó 1915 Puxa vida Mas eu vou confessar Eu sei que o Clóvis colou Colou? Mas eu como sou amigo dele Eu não vou Não vou falar de quem ele colou É até colado Olha o negócio é o seguinte Acertou Então você vai retirar Sua camiseta Aqui a Maria Já vai escrever Você vai me retirar A camiseta E o livro Ofrecido pelo Tele Responde Do seu Nelson Aliás o seu Nelson Ele me emprestou rapaz A serra Fui lá pegar com ele Viu Tiberio Foi pegar a serra Ou cortar a guia Lá da calçada Rapaz Se não fosse ele Eu ia estar dando Tranco no carro até agora Obrigado viu seu Nelson Prestou pra mim lá Como é que chama Aquela serra rapaz Tico 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 Boa boa Diga Tiberio Vai lá Olha o negócio é o seguinte Vou explicar direitinho A história do esporte Que é Piracicaba O 15 foi fundado em 1913 Correto? Então naquele tempo lá Só tinha Várzea aqui em Piracicaba Só tinha Várzea O 15 era da Várzea Depois Em 1940 Foi fundada A Liga Piracicaba De Futebol Para as equipes amadoras Em 1995 E eu fundei A Associação Várzea De Futebol Quando? Em 1995 Fundei a Associação Várzea De Futebol Completou agora Esse ano 22 anos Portanto Em 1940 Foi fundada A Liga Piracicaba E em 1995 Foi a Liga Várzea Mas As primeiras equipes De Piracicaba Era a Várzea Que foi Começou em 1913 Na fundação Do 15 Depois Até 1915 Foi até 1940 Era Várzea Depois de 1940 Que tornou-se amador Em 1995 Eu fundei A Associação Várzea De Futebol Portanto É um pequeno resumo Da história Do futebol em Piracicaba E vale a pena lembrar Para quem não sabe Da história do Denival Ele foi o assessor De imprensa Da Santa Ceia Então o Denival Desde os primórdios Até hoje em dia Conhece muito o futebol Expulsei até o Judas Você que expulsou? Expulsei o Judas Na hora de entregar O release Judas Judas Foi expulso o Judas Portanto Essa é uma pequena Um resumo Da história Do futebol amador De Piracicaba Porque tem gente Que comenta Que fala Mas Digo para você Para conhecer a história Do futebol amador Não é fácil Vamos um pouquinho Para o campo jurídico Aproveitar a presença Do Max aqui Aproveitar que o Bruno O Bruno tem que dar 22? 22 anos A gente estava falando Sem uma passada Em relação a contratos A direito de Percentual Financeiro A gente estava Conversando isso Com o Max também Max Será que existe muita Eu nem sei o termo Que eu vou usar Mas você me ajuda Existe muita Muito esquema Na base Falca a trua Eu não quero falar isso Denival É você que está dizendo Falca a trua Existe muito Muito contrato Feito Que não é Adequado Espero o jogador Assumir a maturidade Como que acontece Exatamente Explica um pouquinho Para a gente Como que Quando que se pode Assinar o primeiro Contrato Quando que não se pode Tem que estar com o pai Com a mãe Acima de 18 Explica para nós Um pouquinho Bom O primeiro contrato O primeiro contrato Que o atleta Pode assinar É a partir dos 14 anos Na verdade É representado Pelos pais Como aprendiz Na verdade Ele não é Atleta profissional Ainda Ele pode Ele não pode Receber salário Ele pode Apenas receber Uma ajuda De custo Tem que ter Escola O clube Tem que proporcionar Para ele Estudo Convênio médico Isso é baseado Na lei Do menor aprendiz É isso Exatamente Exatamente A mesma coisa Ele pode Assinar o contrato De menor aprendiz Com a presença Dos pais O primeiro contrato Que ele pode Assinar Sozinho É a partir Dos 18 anos Ou 16 Se ele for Emancipado Qualquer pessoa Pode assinar Um contrato A partir de 16 anos Se for emancipado Se não for emancipado A partir dos 18 anos Ele já tem a legitimidade Para poder Assinar o seu contrato E Daí já pode Ser profissional Inclusive já pode Ser profissional A partir dos 16 Já Max Vamos Dar alguns exemplos Não sei se Claro que você tem conhecimento Desses contratos Assim Que a gente fala Meu Deus De repente Acho que acontece isso No desespero Da carreira do filho O pai vai lá E assina um contrato Que pesa De um lado só Acontecia isso? Ainda acontece? Você tem alguma história Assim que você possa relatar? Claro Sem citar nomes É até interessante Desculpa, Neto Colocar o Douglas Na jogada Que eu acredito Que ele deva Até alguma história Parecida Ou até mesmo Bem cabeluda Em relação a isso Na verdade O que eu já Presenciei É por exemplo Procuração O empresário Que vai lá E pega Ao invés de fazer Contrato Com muitas recisórias Tudo certinho Pega uma procuração E coloca lá Que essa procuração É irrevogável Que o atleta Não pode revogar Mesmo que ele queira Mudar de empresário E tal Ele não pode revogar Que não é verdade Qualquer contrato E procuração Não deixa de ser um contrato Ele é irrevogável Então você pode sim É irrevogável Eu tive um caso Uma vez Interessante Eram dois meninos 14, 15 anos Em que os pais Estavam sendo aliciados Para levar os meninos Para a Rússia Eram dois irmãos Em Rio das Pedras E Por um salário De mil e quinhentos dólares Ou euros Na época Isso já faz Acho que uns Dez anos Mais ou menos Eu acho que era dólar Na época E os pais Cresceram nos olhos E acabaram Acho que até acabaram Levando Eu aconselhei A não ir Indiquei Alguns empresários Que eram conhecidos Empresários de reputação Mas acho que Eles acabaram indo Porque Acharam que era Uma grande oportunidade E a gente Fica sempre imaginando A situação Dos meninos Com necessidades Em casa E de repente Ver mil e quinhentos dólares Pingar na conta É atrativo Só que Com todo respeito É a Rússia O menino De 15 De 16 anos Vai passar Uma dificuldade Com língua Vai passar Com frio Mas é tão fácil Falar russo Pois é Então é Na época O conselho Para não ir Foi exatamente Nesse sentido Primeiro Eles se Se qualificar Aqui Tentar ter Uma base Isso Mas Max Como é que funciona Isso Eles procuraram Procuraram você Para um conselho Fizeram uma consulta Com você Correto Você aconselhou Agora não há um regime Não há uma lei Que possa impedir Porque na verdade O pai é responsável É o responsável Vê uma oportunidade Acho que vai ser a oportunidade Do filho Está na Europa Enfim na Rússia Por vezes nem sabe Onde é que fica a Rússia Mas sabe que é lá para cima É o sonho Acho que vai ser Vai acontecer Está lá Dali para Madrid Dali para a França É rapidinho Exatamente E aí chega lá As coisas não são tão assim As dificuldades são inúmeras Com comida Com língua Com frio Não existe uma lei Que possa Na verdade No caso desses dois Inclusive a FIFA Proibia essa transferência A FIFA proíbe ainda hoje A criança Salvo engano meu Só pode ir para lá A partir de 16 anos 16, 18 anos 18 anos Com 14 anos 15 anos Nem pode ir para lá Nem pode ir, né Só que o clube Normalmente o que ele faz Ele contrata os pais, né Ele contrata Dá um cargo lá Para o pai De representante do clube Dá algum cargo No clube Para o pai Então ele paga Esse salário Através do pai Ele não paga Pelo filho É um jeitinho brasileiro Russo É um jeitinho brasileiro russo O que é muito comum também Que a gente vê sempre Na imprensa São esses casos De jogadores Que vão por ente médio E acaba O clube Acaba retendo o passaporte Não paga salário E a pessoa Sem o passaporte Não consegue deixar o país E só consegue Voltar para o Brasil E ter a situação resolvida É através da FIFA Que acho que a FIFA Que vai intermediar A FIFA Muitas vezes Faz o papel da ONU Aliás, acho que desempenha um papel Até melhor do que a ONU Porque a FIFA resolve Mais portas abertas A ONU, por exemplo Acho que não vai conseguir resolver O conflito da Coreia Com os Estados Unidos Aí Já a FIFA resolve Que bom se acabasse tudo em futebol Né, doutor? Seria muito Ao invés de acabar em pizza Acabasse em futebol Antes do Douglas responder Contar alguns casos Aqui Eu queria saber Até do Do Bruninho Eu queria saber um pouquinho mais Sobre Viu, Bruninho Essa expectativa Acontece com você também? Primeiro se você já teve algum convite Ou já Olhou assim Puxa, é Europa Acho que eu quero jogar lá assim E eu queria entender o porquê Como é que funciona isso Assim A Europa ainda é a vitrine do mundo Eu quero chegar lá na Europa É assim que funciona? É O pensamento do jogador Hoje em dia é esse, né De jogar na Europa, né Ou jogar na seleção brasileira Também, também Mas Para jogar Principalmente jogar na Europa Porque tem Os melhores competições Os melhores jogadores E acaba tendo a vitrine Para jogar na seleção Também O pensamento A maioria dos jogadores brasileiros São esses Agora eu quero saber Do Bruninho Se ele tem empresário Tem, tem Tem empresário, sim Quem que é seu empresário? O empresário é o Cláudio Guadanha Da Cripe das Cabras? Não, ele é de São Paulo São Paulo? Isso Lateral direito Jogou no Santos Jogou no Palmeiras Legal Douglas, fala aí Tem umas histórias Vou pegar o gancho A família E ele foi acompanhando a família E ele foi acompanhando a família É o jeitinho que se acha Para burlar a lei Que a lei existe E ela é rigorosa Os clubes estão sofrendo Punições por não cumprirem a lei A FIFA Como você falou Às vezes ela age Muito mais rápido Do que Uma ONU Que é uma organização Se os pais não fosse Vou fazer o divulgado Do Diabo Se os pais não comprassem Essa ideia Ele seria o jogador Que é hoje? Estaria no clube Que é hoje? O Messi Você fala Eu acredito que seria difícil Se ele não tivesse Ido para a Espanha Tivesse tido A orientação Que teve A formação Que teve A formação E no caso Que eu falo Do Bruninho O que eu falo É a falta de orientação Que como eu fui atleta Eu não tive orientação E vejo que os jovens Hoje também Não tem orientação Ainda falta isso Na carreira profissional Dos atletas Porque o empresário Vê só o lado financeiro O empresário Não está preocupado Em orientar ele Que ele tem o sonho De ir para a Europa Bruninho Procura aprender o inglês Procura aprender Um outro idioma Uma alternativa Para que você possa Chegar lá Se adaptar mais rápido E ganhar o mercado Como ele quer Ele quer jogar Nos melhores centros Melhores atletas E a facilidade De você se comunicar Você se interage mais Com o seu grupo Com o seu ambiente De trabalho Porque eu sofri isso Quando eu fui para o Japão A dificuldade da linguagem Até você adquirir A maturidade Que você precisa Se comunicar Eu não podia ficar dependendo Do intérprete Dentro de campo Eu tinha que procurar Aprender o idioma E aí vai do interesse pessoal E aí volto Na ciranda do futebol Que pela falta Da formação adequada Que às vezes o jovem tem Não tem Na categoria de base Ele tem a dificuldade Quando chega na equipe profissional Tem uma pergunta Que chegou do Renato É isso Maria É isso O Renato está querendo saber Do Max Se é isso que O Wagner Ribeiro Faz com as revelações Dos clubes E o que aconteceu Com o pai do Neymar Não sei se você colocou Tem a ver Eu não conheço O trabalho O trabalho do Wagner Ribeiro Eu particularmente Não conheço Eu não teria como Condições de falar Se é isso Que ele faz ou não O Wagner Ribeiro Tem uma reputação Ele tem Ele tem vários atletas De renome Que ele agencia Então Não sei se seria O caso dele não Me parece que não seria Mas eu como não conheço Não dá pra Mas em relação ao Neymar O caso é que o Neymar Ele chegou ao Santos Com 12 ou 13 anos Trazido pelo Wagner Mas quem veio junto Foi o pai Sim Então quem deve ter assinado O primeiro contrato Se eu não me engano Douglas pode até me ajudar O Neymar tinha 12 anos O Neymar assinou Alguma coisa Não sei se foi o pai Mas já com luvas Salários Casa Carro Alguma coisa nesse sentido Na verdade Ele deve ter assinado O contrato Com bolsa de estudo Mesmo com 12 anos Ele não tinha Até por ter 12 anos Ele não tinha condições De assinar um contrato Com salário Isso A legislação sempre vedou Mas foi o pai dele Acho que ele é dito Sim Com certeza tem que ter sido O pai dele Não tem O Neymar Filho O Júnior Não poderia ter assinado Não poderia ter assinado Quem poderia ter assinado É o pai Ou a mãe dele Um dos dois Qualquer E normalmente No caso do Neymar Que a gente vê sempre É o pai acompanhando A carreira dele E ele é que tem feito Apesar do Wagner Ribeiro Também ser empresário Do Neymar Se não me engano Mas quem tem agenciado Mesmo Quem tem feito O trabalho de negociação Propriamente dito É o pai do Neymar Agora Douglas No caso aí Do Neymar Que a gente está falando aqui Chega um momento Que agora o jogador Ele tem a sua vontade própria Quer dizer Tem aí o representante Você tem aí O empresário Mas o que conta É a vontade do jogador Já visto a mudança Que ele fez aí E se destacou É importantíssimo Esse assunto que você toca Porque Como eu estava falando Eu acho O mais importante É você orientar o atleta Mostrar para ele A visão de futuro O que ele pode acontecer Dar as opções Que ele pode escolher E ter Aquele conhecimento De mercado Para falar Olha Se você for para ali Pode acontecer isso 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 Você tem que ter Esse conhecimento Para orientar o atleta Mas o que eu vejo Na realidade É falar assim Onde tem mais dinheiro Aí vai lá E fecha Onde tem mais dinheiro Puxando o caso Do Neymar O contrato foi feito Com os pais dele Justamente Nos moldes Que nós falamos aqui No caso De transferir os pais Para outro país E o comprometimento Do atleta Com o clube É feito com os pais E na ocasião Um pai que está ganhando Uma luva De 80 mil reais Para o menino Ficar treinando no clube Com 12, 13 anos Qual o pai Que não vai querer isso Já é um início De um trabalho De um trabalho Que ele está fazendo Uma carreira Que está iniciando Isso Só que eu acho Também Muita gente tem criticado O pai do Neymar E eu falo para você Ninguém fala que ele foi Ex-jogador Ele foi ex-jogador Ele sentiu na pele O drama O que é Então Na minha concepção Hoje eu vivo Esse mundo empresarial O pai do Neymar Agiu corretamente Tanto é que agora Todos que o criticaram Foi o primeiro A falar Para o Barcelona Pagar o direito De formação ao Santos Que é uma bagatela De 36 milhões Então Todo mundo só sabe ver Os tombo que toma Então Critica porque fez isso Critica porque fez aquilo As coisas boas Também não vê Então Eu acho que A orientação É o melhor caminho Para os atletas E que eu vejo Que Esse mundo empresarial Ele não tem interesse Muito em estar Informando ao atleta Não E mais além Eu falo O atleta Ele tem que começar A se preocupar Com a vida Pós futebol Ele não se preocupa Hoje não O Bruninho Hoje é um atleta De 22 anos Está na plenitude Da sua vida Tem mais 10, 15 anos Para jogar Só que a vida dele Não vai parar Daqui a 10, 15 anos Então se ele não começar Pensar nisso agora Ter informação Procurar saber Alguma coisa Para fazer Quando parar de jogar Tem que estudar Ele vai ter dificuldades Quando parar Porque ele vai achar Que o mundo Está abandonando ele Não, não é o mundo Que está abandonando ele Não, porque as oportunidades Do futebol Ele está tendo Douglas Talvez seja Ele que não seja Orientado para isso Porque até mesmo A atenção dele Está voltada Para treinamentos Jogos Claro Mas se ele for para a Europa Ele vai ter que aprender Outro idioma E aí? Vai esperar chegar lá Para aprender outro idioma? Então ele também pode começar Então ele também pode começar A pensar Que daqui a 10, 15 anos Ele também vai ter que parar De jogar futebol Douglas, mas eu conheço você Conheço o seu caráter Eu sei que você É um gestor de jogadores É diferente Porque todo jogador Ele merece ter um gestor Empresarial Um gestor pessoal Um gestor financeiro Que a grande maioria hoje É apenas empresário Pensa apenas nas cifras De negociação E naquilo que ele vai ter Em vantagem De repente Um atleta ser negociado Para clube A Você não acha Que todo jogador Ele tem que pensar Na sua gestão Pessoal Profissional De carreira Como você disse Pós Futebol também Até porque A carreira de jogador Ela dura 18, 20 anos Mas ele está Numa alta Acho que em 3, 4, 5, 6 anos No máximo Mas a gente fala De jogador de alto rendimento O Guarani está com um jogador Lá que está no banco Mas falou que o treinador Foi que vai entrar para jogar É o O Magari O Magari Não está no banco E vai jogar O Magari já está com 86 anos E está jogando ainda Está jogando ainda Mas Sabendo o Douglas Isso Acho que falta um pouquinho mais Da gestão Daquilo de você Querer mesmo ajudar o jogador Não é Douglas? Rodrigo A colocação que você faz É muito pontual Porque O atleta Eu vou Ser um pouco repetitivo Mas é a realidade É a pura realidade Porque todo mundo Só visa o lado financeiro Todo mundo Só visa o lado lucrativo Que vai dar retorno Para o clube O atleta Fazer um contrato melhor Mas eu volto Que A Levantar a polêmica De que As categorias de base Ainda No Brasil Elas são muito Mal orientadas Porque você não forma O cidadão Você forma um atleta E o atleta Ele tem que estar preparado Para a vida Mas isso é só aqui Ou na Europa também assim? Não Na Europa é totalmente diferente Japão Totalmente diferente Primeiro o atleta Na Europa Ele tem que estudar Tanto é que A maturação do atleta Na Europa Ela vem com 23 24 anos Por quê? Ele precisa ter Uma atividade Nesse período De 18 19 Ele está na escola E por isso Que os treinadores europeus Eles têm uma facilidade maior Em conviver com os atletas E a pergunta Já vai para o Bruninho O Bruninho sai do Brasil Aqui E vai para a reserva Lá na Europa O que o Bruninho vai falar? Você vai aceitar a reserva Bruninho? Não De jeito nenhum Está vendo a resposta dele? Só que na Europa Existe uma temporada E aí eu já Falando um pouco Do que foi A minha adaptação no Japão Eu tinha que entrar No esquema do treinador O treinador é pago Para ter resultado Então eu tenho que obedecer A estratégia de jogo dele Se eu não obedecesse isso Eu ia ficar fora do sistema E eu fui alertado Para isso Aí que você começa A ter a maturidade Aí que você começa a crescer Só que eu aqui no Brasil Não fui orientado dessa forma Aqui Você tem que entrar lá Não é Bruninho? Dentro de campo Marcar seu lateral Fazer isso Fazer aquilo Fazer gol Mas ele não está Dentro de um contexto Geral que o treinador Fala assim Tal jogo vai jogar fulano Beltrano Lógico De acordo com o rendimento De acordo com A parte física A parte técnica Isso tudo tem que estar Integrado Mas as decisões Dos treinadores Na Europa Em função da temporada Quantas vezes Nós vimos o Neymar No banco do Barcelona Antes dele se afirmar E ele ficou quietinho Pianinho Aprendeu Assimilou E melhorou muito mais Ainda o futebol dele Quer dizer Essa orientação O Neymar foi ter tarde Quando chegou Num outro centro É onde se cobra Também já entrando No assunto A formação do treinador Isso tudo é uma ciranda No futebol Que eu considero Que nós somos Muito defasados ainda E o Neto Eu queria saber Do Bruninho A respeito do jogo Do 15 Jogou lá em Rio Claro Penseu vela Por 3 a 0 Como que foi Esse jogo Vai Bruninho Bruninho já vai responder Já Bruninho Está quente do 15 Está aqui Só está de olho Na conversa Ele vai falar Sobre o último jogo Do 15 Logo depois do intervalo A gente vai rapidinho Para o intervalo Na sequência Vamos falar sobre o 15 Bruninho vai colocar O seu aspecto Diante do jogo A expectativa também Para o próximo jogo Então o intervalo É rápido Não saia daí A gente volta já Ambientes com personalidade Materiais 100% MDF A mais alta qualidade Em madeira E ferragens Comod trabalha Com móveis planejados Modulados E sob medida Sendo a única da região A possuir móveis Industriais E marcenaria própria Levando assim Mais qualidade E comodidade Aos nossos clientes Trabalhamos com armários Gabinetes Racks Bancadas Expositores Nichos Ilhas Adegas Painéis E mais uma diversidade De opções E cores Faça seu projeto Com a como De móveis planejados E acredite Nos seus sonhos Lava Rápido Brilho Store Deixe seu carro lindo Limpinho E com perfume De carro novo O Lava Rápido Brilho Store Atende em Piracicaba Há 4 anos Especialista em Lavagem automotiva Polimento Cristalização Hidratação Hidratação em bancos De couro Higienização De ar Condicionado E para sua Comodidade Disponibiliza Também Sistema Leve-Tras E convênio Com frota De empresas Não perca A promoção Incrível Da Brilho Store De segunda Sábado Às 8 da manhã Às 18 horas Brilho Store Fica localizada Na rua Edu Chaves 565 Na antiga Rua do Detran No bairro São Dimas Telefone 97414 0868 Lava rápido Brilho Store Porque o seu carro Merece todo o brilho A Defende Esportíssimo Entre em clima de festa Dos seus 20 anos De empresa E com isso Lança uma promoção Imperdível Kit de futebol Personalizado Camisa Mais calção Mais meião Por 65 reais cada Defende Esportíssimo Rua Visconde Do Rio Branco 801 No bairro Alto Telefone 3435 9443 Defende Esportíssimo Há 20 anos Vestindo o seu esporte De volta Com o programa Piracicaba Olha que festa Rapaz Festa do pão de queijo Aqui Olha lá Pode trazer essa cesta Para cá Rapaz Olha lá Que beleza Aí sim Vai valendo a pena Vim aqui O Denival Não queria isso Deixa pra nós Aqui O Denival De queijo Rapaz Olha lá Obrigada Olha que delícia Que delícia Rapaz Que delícia Pega o do Denival Também Que beleza Viu Diga aí Pão de queijo Oi que pão de queijo Você é mineiro Você é mineiro agora Mineiro Mineiro Você não é Piracicabana Não é Pedra Vermelha Eu sou caipira Mineiro E cabana Então tá bom Isso Oi que pão de queijo Mais um colaborador nosso aqui Mais um apoiador do programa também Oi que pão de queijo Vocês estão vendo aí Que delícia Sabores tradicionais E recheados Catupiry Cheddar Calabresa Tem até com carne seca Neto Então aí tem o telefone Quem quiser pedir Diz que entrega Na cidade toda 3301-3582 3301-3582 Oi que pão de queijo Estará com a gente aqui Todas as segundas-feiras E o melhor de tudo Toda segunda vai ter pão de queijo Olha que beleza Toda segunda-feira Vai ficar uma festa Vai ficar uma festa Gente é uma delícia Viu Você que tá assistindo o programa Piracicaba agora Você pode pedir Entrega isso Isso em toda a cidade Em toda a cidade Então você pode ligar no telefone Tá aí ó 3301-3582 Ou então manda o WhatsApp Ó e assisti lá o pessoal comendo Lá do esporte Isso Fala com a Fernanda É Fernanda Fernanda Pronto A Fernanda vai preparar o pão de queijo E vai levar na sua casa aí Tá bom É o 989-657-887 É o WhatsApp É uma delícia Olha que pão de queijo É Segunda-feira vamos passar bem aqui hein Maria Vamos É muito obrigado O Dinão vai trazer o café com leite semana que vem Fechou então Viu Neto Diga lá Eu quero mandar um abraço para o Eduardo Ducati Ex-jogador do Quilio Piracicaba Jogou por muito tempo Era zagueiro central E hoje ele trabalha lá em Campinas Nesse tanto ele está lá em Campinas Ele trabalha na Secretaria de Esportes de Campinas Portanto forte abraço do Ducati Diz que não perde um Piracicaba agora Sempre acompanha o Piracicaba agora E também quero mandar um abraço para a Mônica Camonese Que esteve no meu programa Participou do programa sábado da bola na base E ela está se recuperando da cirurgia Já retornou lá para o Espírito Santo E ela também esteve aqui né Na sexta-feira Esteve aqui Foi bem recebida aqui Foi Nós pegamos no pé dela Neto a aproveitar o momento Maguila Vamos lá Vamos mandar um abraço aqui para o Almeida Corretor Ele está lá ele com a Olivia Lorena As duas filhas Beijão para vocês meninas Carlão Carlão obrigado pelo apoio Carlão Um quilinho de picanha para mim Um de não também Um Paulo Corretor também Lá na Paulista Nos acompanhando Marcelo Cominato na Vila Resende O pessoal do Piracicaba No Brasil e no mundo Através da internet também Acompanhando o programa do Piracicaba agora Tiberio Responda onde é essa foto Abre lá Bruno Traz você Tiberio Onde que é essa foto Quero ver se acertar agora Essa foto aqui Essa foto aí É o antigo estádio Roberto Gomes Pedrosa Olha rapaz Fez muito bom aí viu Eu joguei Você jogou aí? Joguei Goleiro né O que não Era quadre zagueiro Quadre zagueiro Quadre zagueiro Jogou no gol? Não Pai jogou no goleiro Meu pai que era goleiro Isso Meu pai foi goleiro Era o lendário estádio Roberto Gomes Pedrosa Boa A panela de pressão Caia aí Não tinha Corinto Não tinha Palmeiras Não tinha Santa Levava Paulo do Quino Ganhava mesmo Não tinha só Santos Ganhava Santos ganhava Nem o Santos ganhava Esse que mandou para você Foi o Paulo Viu? Ele disse que achou essa foto Lembrou de você e mandou Obrigado por ele Que assim Acompanha a gente É o cara inteligente O Max queria completar O quadro seguinte Antes tem a pergunta do Tiberio O Bruno já vai responder já Mas pois não Pode falar A gente vê que O mesmo problema De formação Que o atleta profissional tem Os técnicos também tem Até citava aqui fora do ar Com o Douglas Luxemburgo Num programa de televisão Chegou a discutir Feio inclusive Com os repórteres Com os jornalistas Porque uma das justificativas Que ele apresentava Para não ter dado certo No Real Madrid Foi a dificuldade Com a língua E o jornalista Interpelou ele E falou Viu Mas você tem estrutura financeira Você tem educação Você tem tudo mais Como você não contratou Como você não se preparou Contratando um professor De espanhol Para poder te auxiliar E isso gerou uma polêmica No programa Por conta disso Então a mesma Falta de preparo Que o jogador tem Muitas vezes o técnico De futebol também tem Felipão também Na Inglaterra Teve problemas Então é esse Acho que a grande Dificuldade que o brasileiro tem A gente morou A gente morou seis anos Na Alemanha Fomos para lá também Com a cara e coragem Não falo inglês Maria tampouco Raça italiana A gente foi para lá E era uma dificuldade Era tremenda dificuldade As pessoas vinham na Alemanha As pessoas querem muito Conversar também A gente trabalhava com o público A gente trabalhava Numa sorveteria lá E foi uma dificuldade Muito grande Imagino A questão técnica A questão de você Fazer parte de um grupo De você entender A proposta É muito difícil A gente conseguiu Se virar com o italiano Porque a gente morou Com o italiano E trabalhava com o italiano Mas uma tremenda dificuldade Se a gente falasse De fato alemão Maria Tivesse preparado para isso A gente teria uma Talvez eu estaria aqui No Pirescaba agora Estou pegando A Alemanha agora Estou pegando O sonho é ir lá Chegar e arrebentar Já era Acho que é um pouco Do que você falou Só que antes disso Até 2019 Arrebentar no 15 Sim, claro Cumprindo o meu contrato Por favor Acho que Acho que é um pouco Da língua É um pouco mais de medo Mais a comida Ficar longe da família Quem está no meio Desse futebol Há bastante tempo Já é bem acostumado Então acho que é mais A língua Porque o futebol É o mesmo Só chegar lá E jogar futebol Eu perguntei Teve um jogador Alguns anos atrás Aqui do 15 Que foi para a Europa Não se adaptou Veio correndo em bola Largou uma bucha Para o 15 Cuidado, hein Que faz aqui Se paga aqui Bruninho Contra para nós 3 a 0 Contra o Velo E aquele golaço Do Pablo, hein Do Léo Carvalho Também A bola Você é dos seus pés, né Foi Eu dei assistência Para ele O jogo foi bem Bem competitivo, né O jogo bem truncado A gente teve Algumas oportunidades A gente No primeiro tempo Não conseguiu fazer os gols Mas no segundo tempo Com o auxílio do professor A gente foi lá E conseguiu fazer os 3 a 0 Neto, e sábado agora Desculpe, sábado agora É a primeira decisão Entre aspas Para o 15 Porque o 15 hoje É o primeiro colocado Do grupo com 23 E a ferroviária É a segunda colocada Com 21 O 15 vencendo Já se consolida Como líder do grupo E vai com vantagem Para as próximas fases Então acredito Sábado às 4 horas Então acredito que Sábado a gente vai ter Um bom público no Barão Viu, Bruninho Outra coisa Que eu ia perguntar Para você O pessoal anda pegando Muito de seu pé No arremato final Você está trabalhando Você está treinando Eu fiz uma entrevista Com o Zico O Zico contou o seguinte Que depois do jogo Ele ficava cobrando falta Treinando uma cobrança de falta Vocês ficam depois do jogo Treinando Cobrando falta Treinando a finalização Como é que é o estilo Agora do Varisto Com vocês? Sim, sim A gente treina bastante Até depois do treino Ele pega os atacantes Alguns outros jogadores Do meio campo E a gente fica fazendo Treinando finalizações Domínio Cabeceio Isso é só Para ajudar a gente Tudo em prol do 15 Para ajudar Que nos jogos Comece a dar certo Vou aproveitar Bruninho Você destacou aí Que teve uma conversa No intervalo No último jogo Teve uma conversa Com o professor Como é que é essa conversa? Eu queria que você falasse um pouco Só para quem está fora É uma resenha Como é que é isso daí? Gente, vamos conversar um pouquinho aqui Como é que acontece isso? Explica um pouco para nós Da sua maneira É um pouco Meio ali íntimos entre a gente Com mais Com puxão de orelha ali Se ele falar como é Vai ter muito Sim, vai ter muito Mas é Tudo para ajudar a gente Para melhorar Ele está vendo ali de fora Do campo Isso, é isso aí Que eu queria saber Bruno Quem está de fora Está vendo Um todo Às vezes o jogador Está na ânsia Principalmente o atacante Quer chegar no gol Quer chegar na rede E aí o técnico fala Olha, você tem que Abrir mais Você tem que voltar Um pouco mais E há No fervor ali Da coisa Há esse entendimento? Bruno Sim Tem Tem esse entendimento Sim Ele está de fora Ele é o treinador A gente tem que Fazer o que ele pede Ele está ali de fora Está vendo melhor Do que a gente Está ali dentro Está prestando atenção no jogo Então alguns detalhezinhos A gente deixa de escapar Aí ele vai lá E orienta a gente Muito bom Muito bom Néstor Vamos fazer uma perguntinha Para o Bruninho Vixe, lá vem Dois minutos Temos dois minutos de programa Bruninho Rapidinho Mas por seu entendimento Os nomes Eu falo Eu não preciso citar nomes Evaristo Pisa Márcio Fernandes Vica Kleber Gaúcho Em menos de seis meses Quatro técnicos Como funciona Essa adaptação Tão rápida Para o jogador Tentar fazer O que o treinador quer Como que funciona Isso dentro da sua cabeça E eu sei Que na mudança Vocês não podem falar E nem devem falar Do antigo técnico Mas como que mexe isso Com a cabeça do grupo De uma maneira em geral Ah, é um pouco complicado A gente nunca sabe Como que o próximo treinador Que vai chegar Vai ser esquema tático dele Como que ele gosta Dos jogadores Ficam mais com posse da bola Atacam muito Ficam mais retrancados Aí vai de cara Treinador E a gente tenta assimilar O mais rápido possível E botar em prática Existe alguma continuidade De um técnico Para o outro Ou se a hora que chega Ele já muda Quer fazer do jeito dele Como que é feito isso Não, esses Os treinadores que passaram Pelo 15 Que você citou E a maioria Todos, né Praticamente assim Todos foram O mesmo Posicionamento tático O mesmo Estilo de jogo Então pra nós Foi até meio fácil De se adaptar rapidamente E colocar no jogo Bruno, chamando toda A torcida do 15 Para o próximo jogo Vamos lá Sim, sim Gostaria de agradecer O espaço E aproveitando Gostaria de chamar A torcida do 15 A nação 15 Para o jogo Vai ser uma batalha Lá E com o apoio Do torcedor A gente é mais forte Se Deus quiser Bruno, obrigado Pela sua presença Boa sorte Faça o gol lá E faça Para o Piracicaba Agora, beleza? Pode deixar Obrigado Max, obrigado Pela presença Muito obrigado Pela participação Portas abertas Venha sempre Para discutir Assuntos pertinentes Obrigado mais uma vez Pelo convite E sempre que precisar Estamos à disposição Porque é uma honra Sempre estar aqui Com vocês Obrigado Tiberio, valeu Pela presença Douglas já vai Dispedir Muito obrigado Bom, até a segunda-feira Segunda-feira Tem mais perguntas Para vocês Agora O cara respondeu A pergunta Mas não completou Queria saber Quantos times Disputou esse campeonato Oi, Tiberio Até a segunda-feira Obrigado Para a presença Neto, obrigado E estende demais Esse tempo do programa Vamos que vamos Boa Domingueu a ordem O tempo está muito pequeno Está muito pequeno Vamos que vamos Valeu Beleza, Neto Pessoal, um abraço Amiga de casa Que quiser ver a sua marca Junto com a gente Dá uma ligadinha Para mim Rodrigo Caetano 97127-6500 Dá uma ligadinha A gente vai ter uma honra Ter você como nosso apoiador Valeu, um abraço Chegamos ao final do programa Aqui a gente vai mostrar Amanhã, viu O presente que a Maria ganhou Dá uma olhadinha aí Amanhã a gente fala Com detalhe lindo E olha, teu recado Boa noite, nação Santista Marcela, um Santista como você Rodrigo Mandou um coração aqui Quero agradecer As participações de todos E até amanhã Obrigado, até amanhã Fique com Deus Tchau 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 Tchau